Olá, raposeiros! Tudo bem com vocês? Pessoal, estamos de volta aqui no LEGO Marvel Super Heroes 2. E, galerinha, eu estava pensando aqui, já que está faltando duas missões, já que a gente também tem que achar um monte de coisa que vai ser meio complicada de achar, mesmo os desafios para fazer, eu pensei de, nesse vídeo, a gente coletar os blocos rosas da Gwenpool. Certo? Os tijolos rosas da Gwenpool. Vamos lá. Para você coletar os tijolos da Gwenpool, você vai apertar o botão do mapa, certo? Isso aqui não é um vídeo tutorial, só para mostrar para vocês aonde que vocês têm que ir. Aperta aqui... Opa, estou arrotando aqui. Aperta aqui o botão do... No caso, no Xbox é o RB ou LB e no Playstation provavelmente é o R1 ou L1, certo? Você aperta aqui, vem para níveis, ok? E aí você desce aqui para as fases da Gwenpool, essas fases rosas aqui. Você clica nela, se marcar que você tem o bloco, é porque você já pegou o bloco, né? Óbvio. Aliás, acho que está faltando alguma coisa aqui ainda. Ou não, está completo? Está completo. Ah não, ah tá, entendi, entendi. É porque o primeiro ali, eu acho que é do minikit, eu não tenho minikit, né? Então, ou seja, nessa fase aqui eu coletei o bloco rosa. Nessa fase aqui não. Então, nessa fase aqui temos que coletar o bloco rosa. Vamos lá. Vou pegar um cara aqui que ele tem várias habilidades, que é o Corvac, né? E aí dá para a gente usar ele e mais algum que seja necessário para fazer coletar o bloco rosa. Coletando os blocos rosas vai ajudar a gente a desbloquear o detector de minikit, detector de personagens, detector de outras coisas aí. Então, vai ajudar bastante a fazer os extras que estão faltando, ok? Essa aqui é aquela fase do Colson, que ele quer reconstruir o trem aqui da Shield, né? E aqui, ó, já vi que para desbloquear o bloco rosa é lá em cima. Ok, o Corvac consegue passar, foi lá para cima e agora eu tenho que desligar essa ventilação aqui, senão eu não consigo passar. Para desligar essa ventilação, muito provavelmente, deixa eu trocar aqui o personagem. Quem aí está pronto para encarar a doçura da justiça? Deixa eu pegar, vou pegar o Homem de Ferro. Eu acho que tem que atingir isso aqui, cara, não sei. Calma aí, vamos ver. Eu tenho que desligar a ventilação, certo? Como é que eu desligo a ventilação? Tá, vamos então voltar a pegar a Miss Marvel com a Malacan e vamos desativar esse sistema aqui. Ok. Beleza, sistema desativado. Vamos ver o que vai acontecer, tomara que desligue a ventilação. Desligou a ventilação, agora a gente tem acesso ali ao bloco rosa da Gwenpool. Nesse vídeo eu vou só pegar os blocos rosas, tá? Não vou pegar mais nada. Beleza, bloco rosa coletado, agora a gente pode sair da fase. Aperta Start, ir para Cronópolis, salvar e sair, porque vai salvar o bloco rosa aí que a gente coletou. Ok, situação simulada. Vamos ver. Será que o bloco rosa vai falar o que eu desbloqueei com ele? Vamos dar uma olhada. Vai ser interessante se ele falar o que eu desbloqueei, né? Vamos ver. Detector de minikits, ó. Muito importante. Muito importante. Então ele fala realmente o que a gente desbloqueou com o bloco rosa. Ok? Vamos continuar. E agora vamos pegar mais blocos rosas, tá? A gente vai estar coletando aí o máximo possível. Eu não sei quantos, mas vamos coletar o máximo possível. Beleza, vamos lá de novo. Vamos lá. Níveis. Fases da Gwenpool. Cara, eu queria entender o que marca ali que demonstra que eu peguei o bloco rosa, né? Porque não está marcando nada. Vamos lá. Jogo livre. Aqui tem até um personagem para ser desbloqueado. Vamos pegar novamente o Korvac, porque ele tem habilidades múltiplas, né? E bora lá, ó. Tanto é que ele só me deu dois personagens para usar na fase. O Korvac que eu escolhi e a Garota Esquilo. Deixa eu passar para frente. Calma aí. Vamos ver que missão é essa aí, porque eu não lembro, não. Acho que é a missão do Arthur, do Rei Arthur. É, a missão do Rei Arthur. É a missão do Rei Arthur. Tanto é que ele está ali com a gente. Olha, eu acho que o bloco rosa já está aqui, ó. Tem um bloco voando ali, a não ser que seja um bloco de ouro. Não, eu acho que realmente é o bloco rosa. Cara, esse aqui foi o mais fácil de todos. Caraca, esse aqui foi muito fácil, cara. Nossa, não deu nem graça, gente. O que é isso? Esse aqui foi o mais fácil de todos. Beleza, já coletamos. Vamos sair aqui. Cara, essa eu não esperava, gente. Essa eu não esperava. Vamos voltar para o Cronópolis, salvar isso aí. Beleza. Caraca, essa aqui eu não estava esperando. Foi rápido demais. Vamos ver o que a gente vai desbloquear com esse bloco rosa. Vamos ver o que vai acontecer. Dinheiro. Dinheiro, eu já estou com 7 bilhões, né? Eu queria ter esse dinheiro na vida real. Vamos ver. Modo cabeção, que é algo que eu não vou usar. O do Minikit foi muito útil. Aliás, eu vou comprar ele lá e ativar. Certo? Tem um personagem ainda para ser desbloqueado nessa fase. Depois a gente desbloqueia ele, beleza? Vamos lá, vamos lá, gente. Continuando. Tem que ser ágil aqui o negócio. Vamos coletar o máximo possível de blocos rosas da Gwenpool. Aliás, esse vídeo já fica aqui até de dica para você que está querendo coletar os blocos da Gwenpool, né? Já vai aprendendo comigo. Vamos lá. Níveis de novo. Desce tudo. Beleza, esse aqui eu coletei, ó. Está vendo? Ele não marca... Não, acho que ele marca sim. Acho que é a lista... Não, não marca, não marca, não. Ele não marca a corzinha ali do lado que você pegou o bloco ou não. Então você tem que apertar para saber. Beleza, mais um bloco aqui disponível. Mais uma vez vou pegar o Corvac. E mais uma vez vamos lá. Dessa vez a nossa equipe é grande. Tem 4 personagens na equipe. Deixa eu passar para frente também. Vamos, Gwenpool. Bem-vindos de volta, catadores. Vamos ver que missão extra da Gwenpool é essa. Vamos. Está muito demorado esse negócio aí, hein? Tem que ser mais rápido. Ah, essa aí é aquela... É um negócio lá de uma convenção, cara. Do Pato lá, acho que com o Pato. Howard e o Pato. Cronocom. É, a Cronocom que vai o Howard e o Pato, se eu não me engano. Acho que é isso. Vamos ver, vamos ver. O que nos interessa aqui, na verdade, é só o bloco rosa, tá? Vamos ver onde é que ele está. Vamos lá, pessoal. Vamos. Libera o jogo, cara. Ainda está fazendo animação aí, ó. Daqui para amanhã ele libera o jogo. Liberou o jogo, liberou o jogo, gente. Vamos dar uma olhada. Onde é que está o bloco rosa? Ali está o Stan Lee. Cara, sinceramente, eu não sei. Vamos trocar aqui os personagens. Será que a Gata Negra tem explosivos? Homem Fuleiro. Ó, ele tem explosivos. Calma aí. Eu acho que para a gente sair daqui, a gente vai ter que quebrar as coisas aqui, ó. Ele está falando que eu não posso passar. Por que eu não posso passar, cara? Está maluco? Ó, aqui tem alguma coisa para quebrar. Uma banquinha de revista. Agora sim, ó. Tem uma construção aqui para fazer. Deixa eu trocar de personagem, que ele não quer fazer construção. Vamos lá, capitão. Me ajuda aí. É um alto-falante. Vamos lá, garra sônica. Me ajuda aí. Caraca, enganou as pessoas para poder liberar as portas aqui. Beleza, eu já acho. Não se preocupem, pessoas adoravelmente leais que ainda estão aqui. Temos muitos outros ótimos convidados para vocês. Quer dizer, quem precisa do Homem de Ferro quando se tem o Choker? Então, entrem e conheçam seus heróis. Peguem o autógrafo, tirem selfies e compartilhem na rede. O mundo precisa saber exatamente quão legais vocês são, né? Eu já acho, gente, que o bloco da Gwenpool está aqui, ó. Ah, garota, acertei, ó. Eu achava que ele estava aqui porque eu vi que tinha meio que um desenho da Gwenpool, ó. Tá vendo? Por isso que eu já imaginei que estava aqui. Beleza, então coletamos aí dessa fase. Vamos sair de novo. Salvar e sair. E vamos ver o que a gente vai desbloquear dessa vez, né? Espero que seja mais alguma coisa útil para nós. Desafiando a convenção. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que a gente vai desbloquear. Detector de Stanley, o que é algo útil também, né? Algo útil para a gente. Tem um personagem ainda bloqueado. Tudo bem. Depois a gente desbloqueia ele aí. E vamos voltar. Mais uma vez procurando mais blocos da Gwenpool. Bora, gente. Tá demorado esse troço, hein? Ok. Vamos lá. Níveis. Desce de novo. Essa coisa ruim vai ter que esperar um pouco. Quem quer que seja, não podemos deixar. Coisa ruim acontecer na frente. Vai ter que esperar um pouquinho. Eu estou ocupado aqui agora. Olha lá. Aqui tem mais uma. Saga da Parada Assustacular. Acho que esse aqui eu sei do que é. É dos monstros lá que vão se apresentar. Alguma coisa assim. Jogo livre. Mais uma vez vou colocar o Korvac, porque ele tem multi-abilidades, né? Então ele é muito útil. Beleza. Dessa vez a nossa equipe é Korvac, Garra Sônica e o Homem de Ferro. Mais uma vez a Gwenpool aí, ó. Aparecendo. Pronto. Vamos, gente. Preciso de agilidade, hein? Senão eu vou coletar poucos blocos nesse vídeo. Aliás, se tiver muitos blocos pra coletar, a gente faz esse vídeo em duas partes, tá? Mas eu vou tentar fazer o máximo possível nesse aqui. Olha lá. Não falei? Esse aqui é o desfile lá dos monstros, ó. Agora, hoje temos uns carros alegóricos maravilhosos. Vamos lá. Libera aí. Eu quero agilidade aqui, ó. Vamos tentar achar esse bloco aí. Onde que é possível encontrá-lo? Aqui em cima tem uma caixa aqui esquisita. Acho que não é aqui. Esse aqui é o máximo que dá pra voar. Tudo bem. Aqui dentro... Deixa eu ver. Aqui dentro tem um personagem pra gente controlar a mente dele. Então não é aqui. Um super-herói viria a calhar agora. Isso aqui é pra resgatar o Stan Lee. É assim, gente. Você tem que olhar tudo pra você saber onde é que tá as coisas. Olha, por enquanto eu não achei nada aqui, não. Tem essa pipoqueira aqui que dá pra... Quebrar ela com o berro do... Do raio negro. Caraca, agora realmente não faço ideia. Acho que a gente vai ter que ir fazendo as coisas pra tentar... Achar esse bloco rosa aí. Porque não faço ideia de onde esteja. E não acho que esteja aqui com a Gwenpool. Caraca, agora complicou, gente. Agora a gente vai ter que realmente fazer as coisas aqui pra achar esse bloco rosa. Será que não tá nesse carrossel aqui, não? Porque esse carrossel tá meio suspeito, hein? Tá meio suspeito. Bom, enfim. Vamos lá. Vamos quebrar essa pipoqueira aqui. Deixa eu pegar o raio negro. Ok. Esse aqui é o personagem. Já que a gente pegou, vamos desbloquear ele aqui. Não tem problema, não. Certo. Personagem coletado. Mas a gente tá interessado mais mesmo é no... No bloco rosa. Ah, olha aí, garoto. Já sei onde tá o bloco rosa. Tem que quebrar a rodinha desses carrinhos ali de balões, ó. Ele marcou até um desenho... Uma letra rosa. Quer ver, ó? Ó, tem mais um ali, ó. Tá vendo? Percebam que ele vai marcar uma letrinha. Um número rosa, ó. Percebam. Olha lá, tá vendo? Dois de três rosa, tá vendo? Então, é aí que tá, ó. Com os carrinhos. Beleza, então a gente já encontrou. Aqui tá o último. Aí, garoto. Caraca, eu mandei bem, hein? Investiguei, investiguei. Mas eu consegui, gente. Vamos lá, deixa eu sair do nível. Salvar e sair. E agora sim, mais um bloco da Gwenpool aí pra nós, né? Mais um bloco rosa. Saga da parada assustacular. Assustacular. E a gente, aliás, desbloqueou um personagem novo, né? Que eu nem conheço ele. Vamos ver o que a gente vai ganhar. Medidor de força infinito. Não é algo lá muito útil pra nós nesse momento, não. O personagem que a gente desbloqueou é o escorpião. Nem conheço esse cara, mas tudo bem. Vamos lá. Mais blocos rosas. Manda mais. Manda mais pra mim aqui que eu tô feliz, cara. Tô feliz. Beleza. Vamos lá. Mais um nível aqui. Deixa eu ver. Saga. Certo. Fúria. Ranqueada. Ok. Jogo livre. Mais uma vez, vocês sabem que eu vou colocar o Korvac, porque ele é muito útil. E dessa vez, vamos usar apenas dois. O Korvac e aquela fantasma que é da DLC do Homem-Formiga, né? Um personagem até atual. Beleza. Vamos passar pra frente. Vamos ver que missão é essa aí. Eu não lembro das missões, não. Pelo nome, eu não lembro das missões. Ah, por isso que selecionou a fantasma. Essa aí é a missão do Jaqueta Amarela. Eu tô preso e esse vidro é impenetrado. Ok. Vamos ver onde tá aí o... O bloco rosa. Essa fase aqui era só um cenário bem pequenininho, então... Talvez seja fácil de encontrar. Talvez, tá? Talvez. Vamos lá. Já vou derreter esse negócio aqui. Vamos ver se tá desse lado. Preciso de super-força. O Korvac tem super-força. Tá vendo por que eu gosto do Korvac, cara? Porque ele tem super-força. Tá vendo? Não precisa de muito. Ok. Ele desligou. Acho que é energia ali de alguma coisa. Certo. Então, aqui não está. Aqui, ao que eu estou entendendo, eu preciso de um personagem que fique invisível. Opa. Calma aí. Certo. Tem um botão aqui pra apertar. Agora saiu um negócio aí pra gente meio que explodir esse negócio. Deixa eu trocar o personagem. Hulk ser mais forte de todos, gente. Hulk é o mais forte de todos. Explodiu. Olha aí, cara. Achamos logo, né? Logo aqui de cara, né? Olha aí, cara. Achamos aqui logo de cara. O bloco rosa. Belezão, então. Fiquei feliz. Vamos lá. Ir para a Cronópolis, salvar e sair. Então, eu estou ensinando vocês a pegar vários blocos rositas aí, né? Pra ativar os extras. Ok. Tudo bem. Vamos passar para frente. Vamos ver o que a gente desbloqueou dessa vez. Desbloqueou dessa vez com esse bloco rosa. Modo de demolição. Esse modo de demolição, se eu não me engano, é aquele modo que você encosta nos objetos e ele já quebra os objetos pra você. É um modo interessante dependendo do que você for fazer no jogo, né? Mas, pra gente, fazendo as missões aqui ainda do jogo, não é interessante, não. O que interessa, na verdade, pra mim, é achar os detectores de minikit, missões e outras coisas, né? Vamos lá, pra mais uma. Cadê? Beleza. Vamos lá, a gente estava... Cadê? Fúria ranqueada. Agora é a aventura da Oscorp, né? Jogo livre. Aliás, aqui dá pra desbloquear um personagem grande que eu acho que é o... Crocodilo, que a gente ainda não tem ele. Crocodilo não, é aquele... O lagarto lá do Homem-Aranha. Até esqueci o nome dele, cara. Desculpa aí, gente. Até esqueci o nome dele. Mas acho que é ele que desbloqueei nessa fase. Beleza, Corvac novamente e Homem-de-Ferro. Vamos lá, eu quero mais blocos rosas pra acionar as coisas. A hora do exame médico. Eu acho que essa fase aqui foi a fase que a gente jogou com o Venom e o Cardi Piscina juntos. Aviso de segurança. Dr. Connors ordena que todos os funcionários mantenham-se vigilantes o tempo todo. Os simbiotes são perigosos. Tipo, muito perigosos. Não digam que não avisamos. Tenham um bom dia. Os simbiotes são perigosos. São perigosos, gente. Ok. Vamos fugir daqui. Ahn... Essa foi um pouco vergonhosa. Pra que que eu dei a descarga, cara? Bom, pra poder ir atrás do bloco rosa, eu vou ter que sair dessa área aqui, que tá meio difícil. Ah, aqui, ó. Tem que quebrar o beliche. Tem que quebrar o beliche, gente. Agora sim, ó. Agora eu vou dar a descarga. Agora sim. Agora tá certo. Quebrou a parede. Podemos sair. Estamos livres. Eu só preciso de um personagem pra conseguir achar o bloco rosa, que é o Korvac. Deixa eu ver aqui. Não me parece estar. Será que o bloco rosa tá pra lá, cara? Vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Ou será que ele está pra cá? Engraçado. O Korvac, ele é imortal. Ele não deveria... Olha, tá ali na frente. Tá desse lado aqui, gente. O Korvac, ele é imortal. Ele não deveria ser afetado por esse laser aí. 1 de 5. Isso aqui é o bloco de ouro. Tá, então pelo jeito, eu vou ter que libertar o Venom. Eu vou ter que libertar o Venom pra conseguir continuar ali a missão e... conseguir... liberar ali a entrada pra gente, né? Aparentemente. Tá, vou apertar o botão. Liberou eles. Liberou aqui. É, gente. É obrigado a liberar os personagens ali, senão não tem jeito. Ok. Feito isso aí, então agora acho que fica até um pouco mais tranquilo. certo. E agora, cara? Opa! Tem que trocar, preciso do Korvac. Ele é imortal. aí, ó. Super Força. Aí, garoto. Boa, Korvac. Teletransportou. Ah, tá. Isso aqui é pra avançar. Olha só que legal, cara. Avançar. Vou voltar no tempo. Que maneiro. Não passa de brincadeira de criança. Ih, mas agora tem uma teia aqui na frente. Pessoal, é o seguinte. Finalmente eu consegui descobrir aqui o que tem que fazer. Você tem que colocar um personagem que fica pequenininho pra passar por debaixo da teia, cara. É isso que você tem que fazer. Olha lá. Conseguimos coletar agora o bloco rosa da Gwenpool. E, cara, eu tentei de tudo aqui. Eu tentei de tudo. Provavelmente eu vou fazer um corte aí no vídeo porque realmente eu tentei de tudo e não tava conseguindo. Mas, enfim, conseguimos. Tenho que colocar um personagem pequeno pra passar por debaixo da teia. Ok? Vamos lá. Ir para a Cronópolis, salvar e sair. Vamos ver aí o que a gente vai ter agora com esse bloco rosa, cara. Espero que seja alguma coisa muito boa porque esse aí foi o mais difícil até agora. Calma aí. Vai entrar. Sim. Bom, a gente desbloqueou aí interações rápidas lá com o bloco, mas esse negócio de interação rápida não vai ser muito útil pra gente, não. Vamos continuar aqui nos blocos rosa. Deixa eu ver aqui. Níveis. Calma aí. A gente tava em Aventura da Oscópia. Agora a gente vai... Tá faltando quantas? Tá faltando duas, gente! Tá faltando só duas. Tem aqui, ó. Mexe esses pés, mano, e... Mexe esses pés, mano, é boa, hein? E aguenta esta. Aguenta esta, né? Vamos lá. Só tá faltando duas, então vamos pegar aí o restante, pessoal. Vamos... Vamos aguentar essa mesmo, né? Vamos lá. Tá faltando pouco. Dessa vez a equipe vai ser Corvac e também é... a... Vespa. Acho que é a Vespa. Vamos pular pra frente. Eu tô ficando até meio confuso aqui, gente. Pegar esses blocos rosa não é fácil, não, cara. Não é fácil, não. Se você não já... Se você... Já souber onde eles estão, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas como eu estou descobrindo onde eles estão aqui e como coletá-los com vocês, então fica um pouco mais complicado. Beleza. Ah, olha só! É a missão na... Na nave do... É da festa da Gamora, cara. Olha só que maneiro. É a missão da festa da Gamora. Bom, vamos ver aqui onde está. Possivelmente. Possivelmente. O bloco rosa. Deste lado aqui tem algo pra energizar. Vamos energizar, saber o que é. Ué! Ah, tá. Ele tem um número embaixo. Número 3. Então, significa que tem outros por aí pra ser energizados. Certo? Esse aqui é o número 1. Vamos ver. Se ele marcar rosa... Talvez signifique que seja esse o segredo para o bloco rosa. Bom, esse ali é o 1. O 2 eu não estou vendo aqui. Não estou localizando. Ok. Cadê o 2, gente? Cadê o 2? Não passa de brincadeira de criança. Bom, eu abaixei a mesa ali e saí um rato. Agora tem um negócio ali pra gente jogar o escudo do Capitão América. Tudo bem? Esse aqui é o 3. Certo? Cadê o 2, cara? Talvez o 2 esteja lá no andar de baixo. vamos dar uma olhada. O Stanley está lá fora. O Stanley está lá fora, cara. Olha só. O 2 está aqui. Cara, eu estou começando a achar que esse negócio aqui realmente é o bloco rosa. Digamos, pela dificuldade eu estou achando que é. Número 2. Vamos subir de novo. Pronto. Já subi voando. Mais fácil. E agora o número 3. É o bloco rosa, garoto. Estava certo. Olha aí, ó. É, até pela dificuldade realmente precisava ser o bloco rosa, né? Porque não foi algo tão fácil assim. Beleza. Beleza, mais um bloco rosa encontrado. Vamos salvar aqui e ir para a Cronópolis, salvar e sair. E vamos esperar que seja algo incrível que a gente conseguiu coletar com esse bloco rosa, né? Tem algumas coisas que são mais ou menos, assim, né? Eu não gosto muito, não. Mas vai de cada um, né, gente? Eu prefiro os detectores aí que vão me ajudar bastante. Ok, vamos deixar passar para frente. Vamos ver o que é. Detector de fichas de personagens. Isso é importante. Isso é bom e é importante. Gostei. Esse aí eu gostei. Vamos lá. Agora está faltando mais uma fase. Mais um bloco rosa. e a gente vai ter todos os blocos rosas da Gwynpool. Pelo menos eu acho que vai ser todos, né? Vamos ver. Timbora, 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 timbora que eu tenho pressa. Eu tenho pressa. Ok, vamos lá. Só tem mais uma fase. Vamos até conferir aqui, ó. Primeira fase aqui. Tem um bloco. Segunda, tem um bloco. Terceira, bloco. Quarta, bloco. Quinta, bloco. Sexta, bloco. Sétima, bloco. Oitava, bloco. Nona, bloco. Décima, não bloco. Então são dez fases da Gwynpool, hein? Essa aqui é a que está faltando. Jogo livre. Vamos pegar aqui o Korvac. E vamos... Olha só, até o Thanos está na equipe dessa vez, hein? Até o Thanos está na equipe. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Está faltando só esse. Vou ficar muito feliz. Ok. Essa aí eu acho que é a fase da própria Gwynpool, se eu não me engano. Timbora, Timbora, Timbora. Loading. Demorado. É, se eu não me engano, acho que essa aqui é a própria fase da Gwynpool, que é a fase que a gente desbloqueia ela. Vamos ver. Vamos tentar analisar aí e ver onde é que pode estar o bloco rosa, que a gente já facilita para pegá-lo, né? Para coletá-lo. Galerinha, provavelmente eu fiz um corte nesse aqui, nesse último bloco, porque realmente estava muito difícil de encontrar ele. Eu já encontrei, né? Através do vídeo de ajuda que eu vi. Ele está bem aqui nessa caixa. A gente precisa entrar dentro desse aquário, através dessa passagem. Certo? E aqui, precisamos de um personagem que controle mentes, cara. Ó, no caso aqui, o Korvaki não está conseguindo. Então, eu vou ter que usar o Doutor Estranho. Deixa eu ver se eu consigo controlar a mente desses... Ó, consegui, ó. Então, você vai ter que usar um personagem que controla mentes para conseguir controlar a mente desses bichos aqui estranhos. E aí sim, você vai coletar, aqui no finalzinho, ó, o bloco rosa da Gwynpool. Certo? Esse aqui, eu realmente tive que dar uma pesquisada no YouTube, porque eu não estava conseguindo de jeito nenhum, cara. Esse aqui foi bem complicado, e aí eu precisei de ajuda, né? Mas, coletamos aí o último bloco rosa das fases da Gwynpool. Vamos sair agora e salvar, e ver o que a gente vai conseguir com esse bloco rosa aí. Espero que seja mais um detector de alguma coisa. Quenta esta. É o nome da fase da Gwynpool. Belezinha, vamos passar para frente. E aí, vamos ver o que a gente vai desbloquear. Vamos ver o que a gente vai desbloquear. Modo festa... Meu Deus! Todo esse trabalho que eu tive para pegar um bloco que vai desbloquear o modo festa. Que maneiríssimo, né? Tudo bem, né? Faz parte, faz parte. Ok, então a gente já tem aí todos os blocos. Pelo menos eu acho que a gente tem todos os blocos rosa da Gwynpool. Sendo assim, dá para comprar todos eles. Vamos dar uma olhada aqui agora. Ó, extras. Disponível, disponível, disponível. Ok, vamos ver se tem algum bloqueado. Não, está tudo disponível para compra, pessoal. Então vamos lá comprá-lo. Comprar essas coisas aí. Deixa eu pegar o Corva, que foi ele que pegou a maioria dos blocos rosas aqui. Então vamos pegar ele. Vamos lá voltar para a mansão dos Vingadores. Cadê a mansão deles? Está para o lado de cá. Beleza, vamos lá. Agora a gente tem que ir no quarto da Gwynpool. Ok. E agora vamos aqui comprar esses aí que estão faltando. Olha lá. Já adquirido, que aqui é os multiplicadores. Detector de minikits. Modo cabeção. Modo hélio. Minas de gravidades afetam tudo. Modo de chapéu. Detector de fichas de personagem. Detector de Stanley. Atrair peças. Interação rápida. Medidor de força infinito. Modo de demolição e modo festa. Beleza, agora a gente tem todos os extras do jogo disponíveis. Agora eu vou fazer o seguinte. Extras. Cadê? Atrair peças, sim. Detector de Stanley, sim. Detector de fichas de personagem, sim. Detector de minikits, sim. Agora o resto a gente testa depois. Ok. Está tudo ativado. Vamos sair. Está indicando coisas acima de nós. Vamos ver se realmente está funcionando esse detector de coisas. Olha, eu acho que está funcionando, só que ele está indicando as corridas que eu ainda tenho que fazer. É, realmente. Ele está indicando as coisas que eu já sei que eu preciso fazer. Então não ajudou muito não. Mas, pelo menos a gente coletou tudo, né? Uma corrida no barco, essas coisas aí. Bom pessoal, esse aqui foi o vídeo coletando todos os blocos rosa da Gwenpool. Eu espero que tenha te ajudado, que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou e te ajudou, deixa o seu like, compartilha com seus amigos. Muito obrigado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu.